Na região da fronteira com o Uruguai, trabalhadores receberam qualificação profissional com 12 cursos do Pronatec, um aprendizado que garante ingresso do mercado de trabalho para a maioria dos participantes. Angela Mendes, de 25 anos, mora na periferia do Chuí. Desempregada e mãe de duas filhas de 5 e 2 anos, ela viu no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego a chance de mudar de vida. Ela se formou hoje no curso de padeiro e confeiteiro. A gente aprendeu marketing, a gente aprendeu coisas de higiene, nutricionismo. Então, quando você gosta de fazer, faz um curso que te forma, que te deixa já preparada, é muito bom, ótimo. Mãe é padeira também, confeiteira, então ela fazia e eu estava sempre atrás dela, ajudando. A solenidade foi realizada no Sesc do Chuí e formou 180 alunos da cidade e de Santa Vitória do Palmar. Nos cursos de inglês básico, despachante aduaneiro, recepcionista em meios de hospedagem, organizador de eventos, assistente de cabeleireiro, manicure e auxiliar de cozinha. A gente tem um índice de vazão muito pequeno aqui na região. As turmas que começam mesmo, eles vão até o fim. Isso quer dizer o quê? Que eles estão, estavam precisando mesmo, estão encarando essa parte aí do programa. E eles, a maioria dos alunos que eu tenho acompanhado assim, 70% já saem para o mercado de trabalho já. Aqui na fronteira com o Uruguai, a gente investiu muito grande na mobilização das turmas, porque é justamente um dos principais cartões de visitas dos uruguaios que vão chegar ao Brasil para a Copa do Mundo, mas não só para a Copa do Mundo, também como um dos principais portões de entrada para o Brasil. Então, investir na qualificação dos trabalhadores que atendem os turistas, é fundamental para o desenvolvimento da região e do nosso estado. A formatura do Pronatec fez parte da agenda de interiorização do Executivo Gaúcho da região sul do estado. A repórter Camila Rocha tem mais informações sobre a comitiva do Palácio Piratini. No início da tarde, o governador participou de um encontro com a Roseiro. Na oportunidade, foram divulgados incentivos ao setor, como manutenção do preço mínimo da saca e indenização aos agricultores que tiveram prejuízo com granizo no último inverno. Ainda em Santa Vitória do Palmar, a comitiva foi conhecer o Campos Neutrais, que compreende os parques eólicos de Geribatú, Hermenegildo e Chuí, que teve seu início oficial a fina a dois. Juntos, quando estiverem operando, eles terão uma capacidade de 583 megawatts, suficientes para atender o consumo de 3 milhões e 300 mil pessoas, se tornando, então, o maior parque eólico da América Latina, num investimento total de R$ 3,5 bilhões. Camila Rocha, de Santa Vitória do Palmar, para o Jornal da TVS, segunda edição. Hoje foi o primeiro dia de aula para a turma iniciante do projeto Aprendiz Legal da Corsã. A companhia firmou parceria com o CIE para ensinar uma profissão a jovens em situação de vulnerabilidade social. A primeira turma do programa tem 32 jovens. Eles serão integrados às funções administrativas dentro da companhia. Ao todo, serão acolhidos 275 meninos e meninas da fase e dos territórios da paz, com idades entre 14 a 24 anos. A parte prática acontece nas unidades da Corsã, em Porto Alegre, Guaíba, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha e Viamão. A gente oportuniza eles a entrarem no mercado de trabalho, a se profissionalizarem e terem oportunidades realmente de uma inclusão dentro da sociedade. A Corsã é o primeiro órgão público do Estado a dar início ao programa. Já está disponível no site da Fundação La Salle o gabarito das provas do concurso da TVE e da FM Cultura, emissoras da Fundação Piratini. O domingo foi de provas para os 4 mil candidatos que disputaram as vagas para as áreas técnicas de jornalismo e administração. Guarda-chuvas na mão para a caminhada dentro do complexo da PUC, onde foram realizadas as provas de português, legislação e conhecimentos específicos. Os candidatos disputam 98 vagas para funções de nível superior, já adequadas ao novo plano de cargos e salários da Fundação Piratini, aprovado em dezembro do ano passado. Os salários variam de R$ 1.764 a R$ 3.375. A partir desta segunda-feira, o Hospital Materno e Infantil Presidente Vargas amplia a triagem neonatal através do teste do pezinho. Ele é um dos exames mais importantes na hora de detectar irregularidades na saúde dos recém-nascidos. A partir desta segunda-feira, o teste do pezinho amplia o rol de doenças verificadas em todo o Rio Grande do Sul. Além das quatro já conhecidas, os bebês agora vão ser submetidos a mais dois exames para detectar deficiências de metabolização de algumas enzimas, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. A ampliação, ela prevê a triagem para a deficiência de biotinidase e para uma doença chamada hiperplasia adrenal congênita. São duas situações de deficiências enzimáticas, de metabolização de algumas substâncias muito importantes para o organismo. Então, a detecção precoce, ela possibilita um adequado manejo e prevenção de sequelas para esse bebê. Inclusive, no caso da hiperplasia, o bebê, pela falta de alguns hormônios essenciais para a criança, previne a situação de óbito na segunda, terceira semana de vida. A coleta deve ser feita do terceiro ao quinto dia de vida do bebê. Se a criança ainda estiver hospitalizada, a própria equipe de enfermagem da instituição realiza o teste. Se já tiver saído, os pais devem procurar o posto de saúde mais próximo para efetuar a coleta. O teste é oferecido pela rede privada e pelo SUS, que além de fazer a triagem, ainda inclui o bebê em uma busca ativa de pacientes. A rede SUS, então, tem um programa de triagem. Esse programa prevê também o acompanhamento a longo prazo desse bebê, que é positivo e que tem a sua doença identificada. Esse bebê, ele vai receber o tratamento tão logo for identificada a sua doença. Isso, como já falamos, minimiza as sequelas e esse paciente tem a garantia de ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Todos os meses, cerca de 10 mil bebês nascem no estado e 81% dos exames são feitos pelo SUS. Quando o teste é feito no período adequado, o tratamento, quando identificada alguma doença, é iniciado imediatamente e pode evitar quase 100% das sequelas decorrentes da enfermidade. A importância dessa triagem precoce é que a gente possa identificar os bebês de risco e tratá-los adequadamente o quanto antes para evitar que qualquer sequela, quer neurológica, quer metabólica, se instale e possa causar algum prejuízo para o bebê. Assista no próximo bloco. População é atendida na rua devido a obras na sede do Conselho Tutelar da Lomba do Pinheiro. População é atendida na rua devido a obras na sede do Conselho Tutelar da Lomba do Pinheiro.